O Supremo Tribunal Federal mudou as regras internas que regem a atuação dos ministros numa reunião convocada com toda a descrição. Uma das modificações fixa prazo de 90 dias para os pedidos de vista dos processos. Passado esse tempo, as ações voltam automaticamente para julgamento. Além disso, as decisões individuais urgentes dos ministros deverão ser submetidas ao plenário ou às turmas, como, por exemplo, casos de prisão, afastamento de cargo ou interrupção de alguma política de governo. Fabiana, de que forma essa mudança interfere nas decisões monocráticas de Alexandre de Moraes que temos acompanhado com tanta frequência? Bom, se estivéssemos num estado normal de coisas, deveríamos comemorar, porque, na verdade, a volta, não a estipulação desses 90 dias, realmente isso não existe na lei, mas que o princípio do colegiado, que você tem que levar sempre a decisão a plenário para ver aquelas discussões que a gente vê em votação importante, isso já é de praxe. Então, eu comemoraria, mas eu fico sempre pensando o que há por detrás disso. E eu refleti bastante. Então, foi feito isso de forma administrativa, uma emenda regimental e faz essa propositura aí dos 90 dias, que é a parte para falar olha, tem um ponto positivo, né, os 90 dias. Mas também faz com que sejam liberados alguns processos que foram pedidos de vista, principalmente do ministro André Mendonça e do Cássio Nunes. São eles que a esquerda está babando para que volte ao plenário, porque, ao que me parece, o negócio está bem desigual e totalmente a favor para a direita. Em relação a essas decisões, então, de prisões feitas de forma monocrática, fica aqui a minha dúvida, porque o ministro Alexandre de Moraes, nesse período, nesse recesso, diz, né, o grande consórcio, a mídia, noticiou que ele não saiu de recesso justamente para não dar vista aos parceiros, se fosse, então, pleiteado alguma petição nesses processos, poderia cair lá com o Nunes Marques, o Cássio Nunes, porque isso é redistribuído quando está em recesso. E ele fez questão de dizer que ele não sairia do recesso. Então, cabe aqui a gente saber como se procederá a isso, se vai ser tratado de forma real, se vai ser colocado, porque até hoje o ministro Alexandre de Moraes insiste em dizer que, por exemplo, aqueles atos, aqueles primeiros inquéritos, os advogados tiveram acesso, mas os advogados tiveram acesso a um apenso, né, o apenso 70, se eu não me engano, do processo e não a sua integralidade. E não existe sigilo para as partes, muito menos para o advogado. Então, a gente já está vendo algumas coisas da democracia que já não existem mais. E não existe democracia sem o exercício livre também da advocacia. Então, fica a minha dúvida se isso vai ser benéfico, se vão colocar isso. E aí, o meu receio é, já está alinhado ali dentro para o plenário, então, dar maioria e permitir essas prisões arbitrárias. E eles dizem aí que é com o artigo 359 e seus incisos. O que eu duvido, porque há, para mim, fere outros princípios muito mais importantes. Então, tchau.